Eu Quero Nesta Vida Eu Quero Nesta Vida Eu Quero Nesta Vida Eu Quero Nesta Vida Eu sei que vou encontrar o amor da minha vida Eu sei que vou encontrar o amor, minha paixão Quero encontrar o amor que eu tanto espero Preciso encontrar pra aliviar meu coração Eu quero nesta vida um dia ser feliz E quero um grande amor pra me fazer feliz Porque até agora eu não encontrei Mas daqui pra frente eu encontrarei